Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha bisteca suína ao forno. Vamos lá? Ó pessoal, aqui eu tenho um quilo de bisteca. Aqui eu fiz um temperinho com vinagre, alho, óleo, sal e tempero baiano. É muito fácil, viu gente? É muito fácil. Agora nós vamos colocar a mão na massa. Vocês estão vivendo, gente? É muito fácil, ó. Vamos jogar aqui. Ah, pessoal, eu falei do colorau? Tem um pouco de colorau também, viu pessoal? Mas vai ficar a gosto. Tem gente que não gosta de colorau, não tem necessidade de colocar, mas eu gosto de colorau pra mudar um pouco de cor. Vai ficar muito branco. Sal a gosto, viu pessoal? Sal a gosto. Temperadinho. Agora nós vamos pegar a forma. Ó pessoal, que delícia, hein? Pessoal, depois que coloca no forno, de meia em meia hora tem que dar uma olhada. Geralmente, carne de porco, carne suína, geralmente é mais fácil de assar, de cozinhar, etc. E agora, pessoal, aqui eu tenho batata pré-cozida. Deixei cozinhar mais ou menos uns 10 minutinhos. 8, 10 minutos. Agora nós vamos colocar junto com a bisteca. Pessoal, é uma delícia isso aqui. Nós não podemos comer muito porque tem muita caloria, gente. No meu caso, que eu tô tentando emagrecer. Tentando, pessoal. Eu havia emagrecido 2 quilos, agora aumentei mais meio quilo. Ai gente, eu como muito. Pessoal, agora aumentei mais meio quilo. Ó pessoal. Agora, pessoal, passam no canal, deixem like. Quem não foi inscrito, se inscrevam, gente. Eu preciso de vocês. Cobrir com... Pessoal, eu não coloquei, eu não coloquei óleo na forma porque eu já havia colocado no molho do tempero. Agora vamos colocar o papel ninho. E levar ao forno e eu volto com o próximo passo. Oi pessoal, prontinha a nossa bisteca. Vou pegar e mostrar pra vocês como ficou. Tirar do forno. Gente, ficou uma delícia. Vou colocar uma no prato, pra vocês verem direitinho como ficou nossa bisteca suína. Bisteca suína ao forno. Pessoal, olha que delícia. Estão vendo direitinho, pessoal? Com batata. Olha, pessoal. Agora, vamos provar? Vou provar um pedacinho porque eu preciso almoçar e se eu ficar comendo muito, eu perco a fome de arroz e feijão. Pessoal, olha que delícia, gente. Ó, pessoal, ó. Hum! Hum! Tá quente, pessoal. Nossa! Maravilhoso. Muito bom. Nossa! Hum! Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar like, pessoal. Compartilhe com seus amigos. Aperte o sininho pra receber minhas receitinhas. E até a próxima. Agora eu vou almoçar, gente, que eu tô com uma fome. Agora me deu fome, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado de verdade. Já vou almoçar. coverупou, gente? Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.